Entre aqueles que conheceram Rodrigo Collibadino no esporte, eles guardam o carinho do ex-jogador pela bola e pela quadra até hoje. A relação com o Rodrigo é grande, né? A gente iniciou lá ele desde pequenininho com a gente das categorias de pré-mirim, eu, Joel, Landão que tá pra chegar. É uma relação muito grande, é muita emoção pra gente, né? Que viu ele crescer e veio embora assim tão precoce, né? É uma coisa que a gente guarda com o maior carinho. A disciplina como jogador era presente desde a infância de Rodrigo, como conta seu ex-treinador, o Joel. Quando eu comecei como treinador no Tejus, ele já tava, né? Ele já era jogador das categorias de base. Aí, conforme a gente foi evoluindo, eu também como treinador e ele como jogador, acabamos que nos encontramos no infanto. Aí eu fiquei com ele no infanto, no juvenil, no principal. Acabou que eu fui treinador, um dos últimos treinadores dele, quando ele jogava ainda. Rodrigo era líder, né? Foi um cara que era o capitão do time, ele que mandava, ele que conversava bastante, ele influenciava muito os jogadores, por ser, tinha uma voz ativa dentro do grupo, né? Além de ser uma pessoa excepcional, né? Durante a cerimônia, não tinha como não se emocionar. Amigos e familiares do Rodrigo se reuniram no campo, para a homenagem feita pelo irmão e também por algumas autoridades, para a entrega da placa inaugural da Praça dos Esportes, Rodrigo Collibadinho. É, após 22 anos, né? Acho que uma homenagem mais que merecida, né? O Rodrigo que foi um exemplo de ser humano, né? Uma pessoa que pôde me ensinar muito. Eu, com os meus 16 anos, no meu primeiro trabalho, comecei a trabalhar com ele. Ele já estava finalizando a faculdade, curso de administração. E fora o trabalho, a gente compartilha os vestiários também, né? Muitos jogos, aquela adrenalina dos jogos, aquela amizade. Aí, receba, onde estiver, nosso querido Rodrigo Collibadinho. Receba, com muito amor e carinho, esta justa homenagem dos amigos e de todos os seus familiares. E depois de toda a homenagem feita para o Rodrigo, começa o momento mais esperado para quem está na arquibancada. A partida de futebol entre as estrelas do futebol e os amigos do Rodrigo. E com o chute inicial do ex-jogador Deco, deu para matar a saudade de Indaiatuba e do tempo de amizade com o Rodrigo. São todos amigos. Indaiatuba é a minha cidade, então é a cidade que eu cresci. A cidade eu tenho meus amigos, apesar de viver fora há muito tempo, mas eu continuo vivendo aqui, continuo estando aqui. Então, é bom, legal, é bom ver todo mundo de novo. A classe nossa foi muito próxima, né? Porque foi uma época muito legal da nossa infância, assim. A gente tinha um grupo de amigos, jogava juntos. Então, a gente conviveu muito junto, a gente viajava. Depois, éramos amigos fora do campo, do tempo do Tejus. Então, a gente convivia muito, era uma época muito intensa de convivência, de adolescência. Então, infelizmente, foi uma perda muito triste que a gente teve, mas ele continua sendo um amigo nosso sempre. E olha que nem precisava de tanto preparo físico assim para o amistoso. Já que o número de jogadores era um pouquinho maior do que o normal. Como conta o organizador da homenagem irmão do Rodrigo, Fabrício Colli. Olha, então, de convidados e pessoas que já jogaram com o meu irmão, ex-jogadores e amigos, tem mais de 300. Para você ter ideia, todo mundo queria jogar, mas infelizmente só tem 60 no jogo, né? Mas com toda a homenagem, o que fica no coração do Fabrício depois do evento é muita emoção e uma ótima lembrança de Rodrigo Colli Badino. E é um prazer. Espero que o meu irmão que está no céu nos vendo esteja contente. A gente está fazendo o possível e o impossível para que seja uma festa para os amigos do meu irmão e a homenagem seja bonita. Muita felicidade, saudade com alegria e muita gratidão.